O que é a biodiversidade? Quando falamos sobre biodiversidade e recursos naturais, muitas vezes pensamos em animais e plantas exóticos e concordamos que eles devem ser preservados. O que nem sempre lembramos é que a conservação da natureza afeta diretamente as nossas vidas bem aqui, no lugar onde a gente vive. E que nós fazemos parte desse ecossistema. Você conhece bem a área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná? Ela começa em Guaíra, na ponte Ayrton Senna, e vai até a usina hidrelétrica Porto Primavera, em Cozana, São Paulo. Nisso tudo, a área total da APA alcança mais de um milhão de hectares. Ela é mantida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável por todas as unidades de conservação federais. A APA faz parte da sua vida. E muitas vezes você nem percebe. Quer saber como? As nossas áreas úmidas regulam o clima e as cheias do Rio Paraná, por exemplo. As abelhas e vespas exercem papel fundamental na polinização e no controle de pragas. E nem precisaríamos falar sobre a água, sobre o oxigênio produzido pela floresta e sobre a beleza da APA, que nos oferece lindos lugares que podemos estar em contato com a natureza. A APA é a maior unidade de conservação da Mata Atlântica e protege o último trecho do Rio Paraná livre de barragens. E a gente nem imagina o que tem dentro dela. Veredas, lagoas, canais. Na cidade ou nos campos, todos nós dependemos de um clima equilibrado, de rios limpos, do serviço das abelhas e do ar puro e saudável. Na agroecologia você está trabalhando o quê? Você está trabalhando o equilíbrio da natureza, né? Então você está adquirindo os recursos naturais. Então é uma infinidade de benefícios que você tem em cima disso aí, né? Hoje o agricultor depende muito da natureza, né? Hoje a gente vê assim, a tecnologia está se avançando, mas estão esquecendo um pouco da natureza, né? Esquecendo que a natureza hoje, ela é o essencial para a agricultura. Por que nós estamos nesse desequilíbrio de tempo? Esse desequilíbrio, hoje ele vai começar a querer faltar água. A gente está vendo hoje a seca sendo mais extensiva, né? Então é problema para nós se nós não trabalharmos em bem da natureza. Ele ganha em vida, ganha em saúde, ele ganha infinidade de benefícios que ele tem em trabalhar na agricultura orgânica, na agroecologia. Também temos muitos mamíferos importantes e espécies ameaçadas de extinção, como o cervo do Pantanal, além de aves e peixes migradores. Podemos dizer que a nossa flora guarda um pouco de muita coisa, porque tem área de transição dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Com tudo isso, a APA possui o maior conjunto de áreas de várzea e de áreas úmidas protegidas de todo o bioma da Mata Atlântica. Por causa dessa interação entre o ecossistema e o modo de vida das comunidades, a proposta da APA é promover um novo tipo de desenvolvimento, conciliando as atividades humanas com toda essa riqueza de recursos naturais e de serviços ambientais. Para isso, existem regras. O porquê cuidar e seguir todas essas regras? Porque, senão, tudo isso daqui vai acabar. O rio, os peixes, as matas, os animais, os meus macacos, meus pássaros. E isso também é vida para mim. Se nós não cuidarmos, vai acabar. Se quiser mais informações sobre a APA e outras unidades de conservação, entre no site do ICMBio. E melhor ainda, venha conhecer a APA e tudo o que ela oferece. Você será muito bem-vindo. Afinal, ela também é a sua casa. Que marcas você quer deixar no planeta onde você vive? Eu quero deixar marcas de amor. Amor pelo ser humano e amor pela mãe natureza. Amor pelo ser humano e amor pela mãe natureza. Amor pelo ser humano e amor. Amor pelo ser humano e amor pela mãe natureza. A CIDADE NO BRASIL